A Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, realizou na manhã desta terça-feira o Fórum sobre o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sancionado em janeiro pela Presidência da República, o Marco Regulatório promove uma reforma na legislação que regula a integração entre agentes públicos e privados que compõem o sistema de ciência, tecnologia e inovação. O Fórum tem como debatedores membros da UFMT e de uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que representa 98 fundações afiliadas em todo o país. Ele traz prerrogativas, ele alterou nove leis, nove leis foram modificadas com a introdução desse Marco Legal, que facilitam questões como, por exemplo, os impostos de importação que foram reduzidos, a possibilidade da propriedade intelectual dos produtos gerados pela inovação não ficarem na mão da universidade que estava parceira daquele produto, mas sim na mão da empresa que estava financiando aquele produto, claro, com suas especificidades. Também a possibilidade de os professores, que são dedicação exclusiva nas universidades, atuarem em empresas até oito horas semanais para poder ajudar a alavancar projetos de pesquisa e extensão. Presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio, Suzana Montenegro destacou a importância das bolsas para pesquisas e inovação. A gente não pode falar em inovação se a gente fica pensando em não poder pagar bolsa, bolsa de pesquisa. O marco atual só fala em bolsa de inovação, mas bolsa de pesquisa tem que estar nesse contexto também e outras bolsas atreladas ao sistema, porque nós não podemos dissociar ensino, pesquisa e extensão dentro das nossas universidades e agora inovação. Então as bolsas eu acho que tem um grande destaque, incluindo as dos residentes, etc, etc. Mas também, por exemplo, a sustentabilidade das fundações de apoio, porque nós temos que ser ressarcido pelo serviço que nós prestamos. Nós temos curso com isso e um dos vetos atinge isso de maneira muito profunda. O marco legal atualiza a legislação brasileira para incentivar e facilitar o exercício das atividades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico. Essa lei é o marco regulatório tanto da ciência, tecnologia e inovação, traz alguns elementos que possibilitam as universidades agirem com mais rapidez no desenvolvimento da sua ciência. Todos nós sabemos que hoje 90% das pesquisas brasileiras são feitas na universidade, mas o processo burocrático às vezes impede de nós sermos mais ágeis e produzirmos com maior rapidez. Essa lei vem nos ajudar nesse sentido.